O que é isso que a gente tá? A gente tá em outubro. Se eu engravidar em novembro... Não, não sei! Fez dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril, março... Quando eu sou nova, nasci em agosto. Leonino, não. Vixi, só de ouvir falar, dá até um arrepio, cê é louco. É, então é melhor esperar uns quatro anos. Não. Pô, meu, para, velho. Libra, eu quero um filho de Libra. Então, pra ele nascer em outubro... Mano, cê tá drogada, velho? Eu tenho que engravidar em janeiro. Acertou! Ah, miserável! Mano, olha o que cê fala pra mim, olha o que cê tá pensando já! Não serve a gente pegar uma cachorrinha, irmãzinha do Guti? Não. Meu Deus, Pamela, velho. Eu não sei nem o que te dizer, mano. Cê jogou uma bomba em ninguém.